Olá meus amigos e minhas amigas foi pensando na sua saúde que eu resolvi fazer esse vídeo parece ser um vídeo bobo mas se você prestar atenção vocês vão ver como vocês ao longo do tempo vocês vão economizar bastante bastante flexão na coluna entendeu porque o pedreiro tá constantemente ó eu trabalho aqui ó sentando bloco aqui e tô constantemente agachando para pegar bloco ao chão vou mostrar para vocês hoje uma facilidade muito bom aqui vocês reparem que eu estou aqui ó com duas linhas eu fiz lá as cabeceiras do bloco como aqui é 12 metros aqui no meio eu fiz outro e lá eu fiz outra e aqui gente eu ando com um carrinho eu ando com um carrinho para que com esse carrinho eu vou movimentando para onde eu quiser para onde eu quiser no chão eu gosto de carrinho e você repara gente que aqui não tem nenhum bloco no chão né não tem lá tem um pedacinho um pedacinho mas eu não uso o bloco no chão dá muito trabalho para o ajudante ou então para gente ficar carregando bloco aqui tem uns bloco aqui porque tá molhado e eu separei o que que eu faço vou mostrar para vocês eu faço aqui ó olha só que legal entendeu não sei se alguém já faz só sei que aqui eu faço assim ó pelo menos no chão eu faço assim agora em andame não tem mais jeito tá bom e olha só aqui ó aqui ó eu encho o carrinho de massa para mim ficar dando com ele e aqui gente eu ponho uma tábua a tábua de 20 aqui ó uma largura mais ou menos 10 centímetros para cada lado para não atrapalhar muito e aqui gente eu faço isso aqui ó para mim ó eu faço aqui ó muito legal ó só maravilha ó entendeu aqui ó muito bom isso aqui que eu faço ó ó cabe bastante bloco aí ó e olha só vocês repara que eu enchi aqui o carrinho ó não precisa ficar andando com um bloco para cima para baixo aqui tá cheio ó eu venho aqui ó legalzinho ó vem até aqui assim ó maravilha ó eu quero aqui então aqui eu vou pegar meu bloco e vou colocar no chão eu vou ter que tá aqui ó toda hora aqui ó me agachando ó eu venho aqui põe a massa aqui em cima que vocês vão ver agora põe a massa aqui legalzinho vou me abaixar aqui ó toda hora aqui ó todo bloco eu vim aqui ó entendeu ó para poder fazer esse serviço aqui ó toda hora eu vou ter que coloquei um bloco tijolinho entendeu aí vou aqui de novo pegar outro entendeu olha só agora a facilidade agora olha só e eu pondo aqui os blocos no carrinho gente eu regulo aonde eu quiser não fica nada me atrapalhando no meio se eu quiser fazer aqui eu faço se eu quiser ir para qualquer canto que eu vou da parede eu vou sendo gente embaixo em cima de andame não dá gente não vai falar assim ah eu quero ver você trabalhar assim em cima de andame não gente em cima de andame não dá para começar você tem muito serviço embaixo você faz até outro que você pode embaixo olha só como fica legal agora tá aqui ó ó só que maravilha aqui ó então agora olha só que facilidade aqui ó olha agora eu venho aqui ó muito bom aí ó ó aqui ó coloquei a massa aqui legalzinho aqui ó ó o carrinho também você não agacha muito o carrinho eu só trabalho com o carrinho assim embaixo não trabalho com cachote mais não só carrinho só carrinho aí você como hoje está um tempo muito úmido eu posso estirar um pouco de massa eu tava em marabá eu comentei que era pouquinho mas que ela é muito calor secava muito rápido entendeu lá o bloco muito seco olha ó então aqui agora ó eu não agacho mais de jeito nenhum ó cheguei aqui ó ó o bloco tá aqui eu já peguei ó ó bloco tá aqui eu já peguei isso quer dizer a minha coluna vai ter um descanso aí muito ó já olha não abaixo ó a minha coluna vai ter um descanso descanso muito grande gente ela vai agradecer muito aí olha só por acaso aí eu falo poxa eu tô colocando bloco aqui mas eu não quero mais por aqui eu vou pôr lá na outra ponta aconteceu alguma coisa certo que eu resolvi não pôr tudo na linhazinha bonitinha aconteceu alguma coisa imprevisto que eu não quero mais fazer essa filha aqui eu quero ir para outro lugar vou começar lá na ponta olha só como é fácil poxa o meu carrinho tá muito longe eu mudei para cá agora eu não quis mais colocar lá na frente vou começar daqui ó então assim ó um motivo um motivo qualquer aqui no caso é porque os blocos tão seco e essas primeiras primeiras fiadas eu quero fazer com bloco que tá mais enxuto porque o tempo que choveu e tá um bom gente então eu não quis mais então vou para cá vou pegar o meu carrinho que não tem nada atrapalhando ó e aí eu vou aqui ó o meu veículo e olha o meu veículo aí ó vou aqui legalzinho coloquei aqui aonde eu quero olha só aqui tem um plano eu vou desviar desse desse cano aqui ó pronto sem nada atrapalhando estou aqui já com meus blocos e já vou começar a colocar gente ó como é rápido não precisa tá mudando aquele negócio de mudar a massa boa também ó não precisa tá mudando gente de lugar aí ó não me abaixo só um pouquinho para pegar a massa olha só que facilidade gente moleza né não ó que rapidez gente olha só nada vai me atrapalhar aqui porque eu organizei bonitinho entendeu aqui eu tô tô aqui legal aqui então estou de boa aqui ó agora quer dizer no final da tarde a minha coluna não vai tá travando porque eu não passei o dia todinho pegando tijolo aqui ó ó não passei isso ó peguei aqui só os carrinhos que eu falei agora embaixo e andando mais uma vez ó fora de andando entendeu olha então aqui gente o rendimento é bem maior gente e uma enquanto eu tô aqui trabalhando o ajudando tá carregando tá fazendo outro tipo de serviço entendeu olha só olha como é rápido aí ó aqui ó não quero mais então eu vou vir aqui ó e vou puxar aqui ó vou puxar aqui ó vou só puxando aqui certo para não ficar longe e olha só isso meu amigo uma cor boa também isso aqui ó uma massa boa você foi aqui ó ó só você foi aqui chega gente ó ó chega e desliza ó maravilha ó ó só aqui ó ó como é rápido aí ó entendeu só encostou aqui ó não precisa bater nadinha ó muito bom então isso aqui gente é maravilha e aí você só encostou aqui ó tá no esquema e isso é muito rápido mesmo aí você faz aquela massa ver ruim com pouco cimento você precisa estar batendo porque a massa seca rápido entendeu a massa não tem não tem flexibilidade entendeu aí você não produz aí você acaba gastando mais com mais tempo e assim não a massa legalzinho assim ó você faz bonitinho aí ó ó a maravilha então não compensa você economizar em sete em sete pontos ponta-obra não compensa você economizar certo opa Zé acabou a massa vixe é muito fácil aí ó vou pegar o meu veículo entendeu não tem nada atrapalhando vou fazer a manobra a manobra e vou lá outra vez buscar massa olha só vou passar aqui pegar um pouco de massa aqui ó pegar um pouco de massa e vamos lá né aqui eu passo aqui no ponto de reabastecimento de massa já reabasteço o meu o meu veículo com massa ó ó ó abasteço o veículo já dou aqui ó já dou aqui uma mexidinha aqui ó para ficar legal a massa tem que estar sempre mexida fica muito fácil olha só a massa muito boa põe aqui a minha ferramenta para cá novamente eu ponho aqui a minha o meu suporte aqui e vamos lá no material buscar o material olha só havendo abastecido vamos lá buscar o nosso material olha só vamos lá e lá vamos nós entendeu gente um abração aí para Brasília gente Brasília um abração aí para Porto Alegre Pernambuco Ceará gente um abração para o pessoal aí ó cheguei aqui ó estou de boa então é só começar gente aí ó maravilha um abração gente para esse pessoal aí tá me assistindo aí gente forte abraço a todos que Deus abençoe a cada um que tá se inscrevendo no canal já o canal tá tá crescendo a cada dia mais tá precisando de vocês gente você que não é inscrito ainda gente vamos aproveitar a oportunidade vamos se inscrever não paga nadinha para se inscrever só vai ajudar o canal canal tá ajudando muita gente as pessoas estão chegando aí falando ó Zé Maria obrigado você com as suas dicas dicas simples mas as pessoas precisam gente não é de coisa muito fortificada não as pessoas precisam de algo que lhe ajude e é isso que eu tô tentando olha só é isso que eu tô tentando meu amigo ajudar o meu próximo aí meus amigos que eu nem conheço mas Deus fala que nós somos todos irmãos temos que ajudar o próximo é a única coisa que eu posso ajudar é isso aqui ó é o meu conhecimento não estudei para ser engenheiro mas tudo que os engenheiros vai passando eu vou pondo aqui na mente ó passando para vocês certo um abração gente para o pessoal aí de Sergipe abração para o pessoal de Moçambique gente na África gente um abração para a França Holanda Estados Unidos Uruguai Paraguai Paraguai muito obrigado valeu vocês todos o Iraque gente muito obrigado a todos gente aqui no Brasil tem muita gente mesmo obrigado canal tá crescendo e é graças a vocês gente então eu só tenho agradecer a cada um tá bom forte abraço aí para todos mesmo Deus abençoe mesmo coração e eu vou atrás do milhão aí só depende de vocês hein aqui havendo acabado estarei dando continuidade lá para frente muito fácil é só pegar o meu veículo novamente e levar com os tijolinho aí ó maravilha gente show de bola vamos lá vamos lá olha só meus amigos aí você se pergunta assim poxa Zé esperei o meu abraço e não veio gente me perdoe me perdoe me tenda é muita coisa eu tento responder os comentários pelo menos dos vídeos novos mas gente eu posto um vídeo todo dia eu posto um vídeo às vezes até dois e sinceramente eu peço que vocês me entendam a compreensão é muito corrido certo ei você você que eu não mencionei o seu nome não mandei o seu abraço um abração para você me entenda me ajude aí nessa batalha aí ó entendeu o que que acontece porque eu quero ajudar esse povão de meu Deus aí passar aí do mundo afora aí pessoal que não tem condições de pagar um profissional eu quero ir lá e com minhas dicas passar para eles tá bom então é assim vamos ficar ficando por aqui forte abraço a todos de coração quem sabe um dia eu possa ir aí na sua cidade na sua região e a gente pode bater 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 um papo uma palestra você fazer aquela galinha caipira fazer aquela carne seca com farofa gosta muito entendeu uma maravilha aí ó o que que acontece gente que Deus abençoe a todos mesmo forte abraço então ficamos por aqui tá bom e assim se puder se inscrever se inscreva deixar o seu like você deixe se caso vinha se inscrever ativa aqui ativa lá o sininho para todos os vídeos que aí para vocês ok então tá bom Zé Maria Lima agradece a compreensão de todos estamos por aqui aqui postando no vídeo entendeu dicas que pode ajudar muita gente que tudo que eu sei é que eu aprendi com os outros aprendi com engenheiros aprendi com gmail com mestres de obras encarregados aprendi com pedreiros também gente, a gente nunca sabe de tudo sempre tem alguém que pode ter algo que venha agregar no nosso conhecimento venha acrescentar no nosso dia a dia então é assim, vamos aí compartilhando vamos aí nos alegrando com os outros e vamos que vamos, né? sem sem questão vamos lá minha gente, vamos aí vamos abençoar o canal, tchau tchau hein gente, um forte abraço até o próximo vídeo, que Deus abençoe fui, tchau tchau